É o... a criança mordeu. É o... não, a criança mordeu, não. Quem mordeu? É o homenzinho. O homenzinho torto. É o homenzinho torto. O homenzinho torto que fez isso. Olha ali, gente. Olha o que o homenzinho torto faz, ó. É porque o homenzinho torto não lê a Bíblia, sabe? Ele estraga as coisas, tudo. Os brinquedos das crianças. Estraga tudo. Havia um homenzinho torto que morava na casinha torta. Que andava em caminhos tortos. Olha o que o homenzinho torto faz, gente, com isso aqui, ó. Olha ali, ó. Torto de coração. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus indireitou.